Dois irmãos de 20 e 29, 20 e 29, eles foram mortos a tiros na comunidade Pedra do Chifre. De acordo com a polícia militar, o suspeito da ação criminosa confessou ter cometido o assassinato depois de ser preso. E o Fantoni Pesce tá chegando com os detalhes. Fantoni, a gente começa falando aí de um duplo homicídio, as vítimas são irmãos, na zona rural de Itaipé. O dia desse a gente falou da zona rural de Itaipé, foi no mesmo lugar ali naquela região, onde um moço atiou fogo no carro. Itaipé tá aparecendo nos noticiários aqui do BG, mas desta vez com a grande tragédia, hein Fantoni? Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomédias, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral, é Nicomédias. Mais uma vez nós vamos ter que falar de uma situação desagradável na cidade de Itaipé. No final de semana, dois irmãos foram assassinados a tiros. O Verde José de Oliveira, filho de 20 anos, é o que aparece na foto, e o irmão dele, o Denis Nunes Santos, de 29. Eles foram atacados a tiros na noite de sábado na cidade, aí o Verde. E o detalhe é que esse rapaz, ele é um rapaz especial, mas mesmo baleado pelas costas, ele conseguiu correr do local onde ele e o irmão foram atacados a tiros, até a casa, até a casa da família, e contar quem era um dos suspeitos que atirou. E por conta disso, a polícia começou a fazer os levantamentos. Ele foi levado para um hospital por populares, mas infelizmente não houve tempo de salvar a vida dele. A polícia militar começou a fazer os levantamentos com base nas informações passadas pelo Verde, e depois de encontrar o corpo do Denis, o Denis Nunes Santos, começou os levantamentos. Achou o primeiro suspeito, do primeiro foi o segundo, até chegar ao atirador. E a informação é que quem atirou no Denis seria por conta de supostas ameaças de morte dele contra uma pessoa ligada a esse atirador. O detalhe é que a polícia conseguiu, na ação que envolveu policiais de Caraíca, Turgi, Teoflotone, todas as equipes se uniram e se desdobraram, o setor de inteligência da polícia militar em Teoflotone, todas as equipes viraram à noite para tentar localizar o suspeito desse crime que comoveu a população de Itaipé, principalmente na comunidade de Pedra do Chifre, por conta da frieza, Nicomédias, e da crueldade do atirador que não respeitou sequer a condição do Verde. Ele não tinha nada a ver com a história, o Alvo era outro, mas aí vem aqueles desdobramentos desse crime, Nicomédias. É um crime de vingança? É um crime de pistolagem? Foi encontrada uma quantia de R$ 4.500 nos pertences de um dos suspeitos, possivelmente um atirador. Que dinheiro é esse? Por que ele estava com essa quantia? E a arma do crime, que ele tentou iludir a polícia, dizer que havia jogado dentro da lagoa, mas a arma foi apreendida? Então, existem muitas perguntas que precisam ser explicadas. Existem muitos detalhes que nem sequer foram constados no boletim de ocorrência, Mas a polícia civil de Novo Cruzeiro, que é responsável pela investigação, vai ter que verificar essa situação. É simplesmente por conta... o Denis estava realmente a ameaçar de morte alguém? E esse alguém se incumbiu, incumbiu o atirador de tirar a vida dele? Muitas perguntas, Nicomédias, a respeito desse crime. Nós vamos voltar aqui para poder falar a respeito disso, Nicomédias. Sim, Antônio, com certeza. Acompanhe de perto aí, eu sei do seu zelo, do seu cuidado. A tricisa é para Itaipé, na zona rural, onde eu sempre destaco quando o crime é na zona rural. A gente sabe que as pessoas se conhecem, parece que o crime fica mais forte ainda.